A pressão foi tamanha, mas fui além do limite Com Jesus eu consigo, com Jesus tudo posso Pela cova passei, muita dor eu senti Minha alma chorava, mas sobrevivei minha dor A pressão foi tamanha, mas fui além do limite Com Jesus eu consigo, com Jesus tudo posso Pela cova passei, muita dor eu senti Minha alma chorava, mas sobrevivei minha dor Aonde eu não pensava em chegar, eu cheguei O que era impossível conquistar Neste corpo mortal, meu poder Do meu Deus, vou além dos limites Que sonhei Tudo posso Tudo posso Eu consigo, em nome de Jesus Pois o Deus poderou A vida em mim Confistar não fica mais fácil Boa vez, me sinto você Tudo posso, eu consigo Em nome de Jesus Pois o Deus poderou A vida em mim Confistar não fica mais fácil Boa vez, me sinto a fé Boa vez Eu consigo Eu consigo Com Jesus Eu consigo Eu consigo Eu consigo Mas o que é fácil Não é fácil É como o pastor acabou de dizer Tem hora que a gente chega no limite Que a gente precisa de uma resposta E é tão engraçado Que Jesus está lá Dormindo no barco E a tempestade grande Vindo Sobre a nossa vida E ele dormindo E a gente desesperado Correndo pra lá e pra cá Querendo uma resposta Uma solução Vamos entrar no jogo de Jesus Vamos dormir também Descansar Vamos entregar Não só falar Entrega o seu caminho Vamos entregar a nossa ansiedade A nossa aflição Nas mãos dele E dormir no colo dele E aí você vai ver uma luz No fundo do túnel E você vai ver A resposta Ele tem pra sua vida Porque nós temos que lançar Ansiedade Sobre ele Não ficar apenas Em palavras Precisamos entregar Eu sei que não é fácil Lançando sobre ele Toda a nossa ansiedade Porque ele tem cuidado Porque ele tem cuidado De cada um A pressão foi tamanha Mas foi além do limite Com Jesus Se eu consigo Se eu consigo Com Jesus Tudo faço Pela cova passei Muita dor E aí você vai ver Impossível Dois Tu e o verso Eu consigo Em nome de Jesus Pois o Teu Poderoso A vida em Deus Confisar A vida é bem mais fácil Meu irmão Com o bem Medido, com o bem Tudo o que eu consigo Em nome de Jesus Pois o Teu Poderoso A vida que ele está indo Poderoso Poderoso A vida mais fácil Poderoso Medido, com o bem Ele é o fim de você A pressão foi tamanha Mas fui além do limite Com Jesus Eu consigo Com Jesus Tudo posso Ele é a minha força É a razão Do meu viver E por isso Eu declaro Que Jesus É o meu Deus Ele é o meu Deus Pobreos Pobreos Pobreos